O Brasil é o sexto país no mundo em casos de diabetes e muitos brasileiros estão com excesso de glicose no sangue e não sabem. O SUS oferece exames para diagnóstico, além de tratamento e medicamentos, tudo para controlar a doença. Uma doença silenciosa que atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O diabetes é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. Ana Clara recebeu há dois anos o diagnóstico da doença. Ela se cuida com remédios, exercícios físicos e controle da alimentação. E decidiu estudar nutrição para ajudar outras pessoas que também sofrem com a doença. Sabendo pesar o que você vai comer, quanto de carboidrato tem e quanto isso corresponde com a insulina rápida, você pode viver uma vida normal. Vontade de urinar diversas vezes, fome anormal, sede constante e perda de peso estão entre os sintomas mais comuns do diabetes. O paciente também pode sentir fraqueza e fadiga. O paciente pode evoluir com insuficiência renal e até necessidade de transplante. Existem outras complicações também que acontecem, que a pessoa aumenta a chance de desenvolvimento de doença arterial coronariana, de ter infarto no coração, de ter um derrame. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento multiprofissional. São exames, medicações e academia de saúde. O DAPA-Gliflozina, remédio de última geração, já foi incorporado ao programa Farmácia Popular. Uma ajuda para pacientes pré-diabéticos, como a dona Zenita, de 64 anos. Ela é rigorosa no controle da glicemia. Tudo para que a doença não evolua. Assim que eu descobri, eu comecei o seu tratamento. Porque se eu tivesse começado tarde, talvez eu podia estar tomando insulina hoje. A comida também sempre, o controle também, né? Não comer muita massa, né? Para não piorar.